10, get up, get dressed, before it works off my list, what's that? tudo pra mostrar aqui pra vocês, tudo que a EA Sports adicionou novamente, então cara, lembrando, desde o começo do vídeo é clicar no gostei aqui abaixo, deixa eu dar aquela moral também, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma novidade, nem nenhuma informação do que temos pra trazer pra vocês futuramente relacionados a eFootball e também EAFC24, tá rapaziada, eu testei pouco dessa atualização, mas primeiramente eu vou comentar sobre cada uma das novidades que foi mencionada pela EA Sports, que foi introduzida nessa sexta atualização, a chamada atualização de fim de ano, atualização de inverno, então foi uma das maiores, maiores que chegaram nesse EFC 24 e uma das que mais mexeram na jogabilidade, tá, cara? Coisa que realmente para muitas pessoas precisava de ajustes e muitos desses ajustes aconteceram, tá, cara? Primeiramente, vamos falar sobre esses ajustes e sobre o que a EA Sports deu de atenção para estar colocando novamente, fechou? Então está falando que essa atualização, tá, rapaziada? Vai adicionar 92 itens de atleta, basicamente a Ultimate Team, mais de 100 novas faces e tivemos muitas faces sendo introduzidas, muitas delas eu vi no Twitter, como a do próprio Teristeg, e muitas faces que eram criadas, né, cara? Faces criadas que foram adicionadas por faces, não vou dizer que escaneadas, mas faces trabalhadas no computador, facilmente fidelizadas e também tem o objetivo de permitir que as pessoas ataquem, consigam atacar com mais criatividade. E agora falando para vocês sobre as laterais, né, cara? Que os alas estão com mais ofensividade, sem tantas pressões, sem tanta pressão assim em cima deles, né? Com essa mudança, eles falaram que espera garantir que o esquema tático, como eu mencionei para vocês, de 3 a 5 atletas, eu vou até mostrar para vocês o exemplo dado por eles, tá, cara? Que eles dizem, mencionam que eles querem aumentar a presença no ataque, dando mais fidelidade à sua natureza ofensiva, como vocês estão vendo, é exemplo do vídeo mencionado no site por eles, como vocês podem ver nos vídeos abaixo, esses atletas ainda vão voltar para ajudar na defesa, mas não tão rápido, incentivando o time que for atacar a aproveitar a vantagem nesse espaço vazio. Ou seja, os laterais, consequentemente, não estarão tão apelões assim na recomposição e deixarão mais espaços livres para os pontas conseguirem atacar, né, cara? Deixando aquele corredor livre e dando mais possibilidades de jogadas ofensivas para os players que estão no contra-ataque, né, cara? Ou seja, vocês conseguirão fazer mais jogadas ali pela lateral do campo e ela acaba se tornando um pouco menos povoada pelo setor defensivo, consequentemente. Eu não sei se eu curti muito essa ideia que a EA Sports está introduzindo, deixando as alas um pouco mais abertas, mas, cara, você que testou, você acha que está algo equilibrado, que é o que precisa ser, principalmente, né, cara? Porque fazer o time que está defendendo ter desvantagem numérica nem sempre é algo muito interessante, né, rapaziada? E observe que a velocidade na recomposição não é tão alta quanto era antes, ou seja, na recomposição acaba sendo algo um pouco... Você vai acabar tendo mais desvantagem, isso realmente é fato, né, cara? Isso realmente acaba sendo fato após essa atualização. E eles mencionam, novamente, que tem a redução no congestionamento, que agora é mais explicado, falando que essas mudanças vai ter mais variação tática ao atacar pelo centro do campo, pelo meio do campo. E também, às vezes, as áreas centrais pareciam estar muito congestionadas com muitos jogadores, consequentemente, faltando jogadores no ataque e na defesa. Ou seja, isso acaba limitando as opções que você tinha para dar um passe, para fazer alguma jogada, né, cara? E agora os atletas estão jogando pelo meio de campo e pelos lados, ou seja, pelas laterais, deixando os jogadores de defesa na defesa e os jogadores ofensivos um pouco mais à frente, né, cara? Isso acaba tendo mais variação, mais possibilidade de passes e de jogadas ensaiadas, né, cara? Tá falando também que eles reduziram a pressão pelas laterais, que os atletas com a bola saíam jogando pelas laterais do campo e, às vezes, também tinham uma pressão excessiva, né, cara? Uma pressão excessiva sendo aplicada pelo time que estava sem a bola. Ou seja, quando você ia sair com algum jogador pela lateral, acabava sendo uma pressão muito grande pelos jogadores nas laterais. Então, eles reduziram significativamente essa pressão que era aplicada pelo time que estava defendendo, no caso, né, cara? Eu quero muito saber a opinião de você que chegou a testar, tá, rapaziada? E falando para mim, se você realmente acha que acabou tendo grande desequilíbrio para você que está defendendo quando o adversário tenta fazer essas jogadas pelas laterais. Que, dependendo, se não for bem feito, se não for bem trabalhado pela EA Sports, acaba sendo algo quebrado, né, cara? Acaba sendo algo quebrado. Eles também diminuirão a velocidade, tá, rapaziada, e posicionamento na movimentação manual dos goleiros e goleiras. Então, vocês não terão mais total liberdade como tinham antes na hora que vocês forem mover os seus goleiros manualmente para posições mais adequadas. Ou seja, para ter um grande pacto na defesa de finalizações quando a movimentação é bem sucedida. Então, sim, se você acabar não executando a movimentação do goleiro da forma exata, cara, da forma exata, conseguir prever exatamente o que o atacante vai fazer, dificilmente você vai conseguir fazer a defesa quando você for controlar o goleiro. E eles realmente pareciam mutantes, né, cara, na hora de fazer essas defesas. E eu via, cara, aquilo e eu falava, cara, impossível realmente fazer gol quando o jogador acaba... Quando o time adversário, o player adversário acaba utilizando do goleiro manual, né, cara? Agora eles diminuíram a precisão e a velocidade com que você consegue controlá-lo, né, cara? Então agora, consequentemente, vai ficar um pouco mais difícil vocês conseguirem fazer essas movimentações, né, cara? Já que as movimentações do goleiro no geral, quando você está controlando ele, foram bem limitadas, né, cara? Então, você pode observar que a velocidade na movimentação não é tão alta quanto antes, principalmente nesse vídeo de exemplo, né, cara? Agora eles realmente acabam se movimentando de forma bem mais lenta, né, rapaziada? E, além do mais, eles falaram que tiveram muito ajustes no estilo de chute colocado e do chute que... Que eles reduziram um pouco, tá, rapaziada? A precisão de chutes colocados executados por atletas com o estilo de jogo de chute colocado que acabava sendo algo impossível, né, cara? Acabava sendo algo impossível. Os jogadores já tinham, os jogadores já não tinham, já era quase impossível dele perder. Imagine com essa habilidade do chute colocado upada, né, cara? Então, acabava se tornando algo completamente difícil de acontecer e acabaram ele perdendo um gol desse tipo. Então, eles nerfaram bastante o tal do chute colocado que, desde sempre, foi um dos pontos mais apelativos do FIFA, observado por todos os usuários, né, cara? E o pique controlado com velocidade foi mais autêntico. Eles também reduziram um pouco a velocidade máxima de atletas enquanto utilizam o pique controlado, que era um outro recurso que a galera utilizava bastante. E imagina esse recurso do pique controlado somado a essa nerfada da defesa pelas laterais, né, cara? Realmente não tinha como dar certo. Outros ajustes também foram testados, tá, rapaziada? Estilo de jogo firme e testada firme também. E também reduziram significativamente a precisão dos cabeceios executados por atletas com o estilo de jogo testada firme, tá, cara? Então, eles acabaram nerfando um pouco essas habilidades que deixavam o jogo, sim, um pouco desigual em determinados momentos, né? Vamos ser sinceros. Que todas essas habilidades, se não executadas da forma correta, acabam se tornando algo que quebre o jogo. Ou seja, você contendo um jogador que contém essas habilidades, tanto do chute colocado, da testada firme e tudo mais, acabava se tornando algo completamente difícil de algum outro jogador conseguir competir com ele, ou de ele não acabar fazendo o gol, né, rapaziada? Então, basicamente, são esses os pontos que estão sendo destacados no site da EA Sports. Ou seja, eles, basicamente, balancearam um pouco mais a jogabilidade, tornando diversos pontos menos apelativos do que se encontravam anteriormente. Mas, basicamente, é isso. Quero saber a opinião de você que conseguiu testar já essa atualização, o que você achou, se você achou que melhorou o jogo, que veio pra acrescentar, né, cara, essa atualização de fim de ano, que foi a que mais mexeu na jogabilidade dentro do EA FC 24. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!